Tudo bom, pessoal? Quanto custa morar nos Estados Unidos? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Quanto você precisa ganhar pra ter um padrão de vida médio nos Estados Unidos? Qual é o custo desse padrão de vida? Quanto cada pessoa numa casa precisa ganhar? E como que se faz esse cálculo? Eu tava pesquisando isso, eu queria fazer uma pesquisa aí pra ter uma ideia de pelo menos uns 3 ou 4 estados e coincidentemente eu vi uma pesquisa feita pelo MIT, super séria, muito bacana, que batiam exatamente com aqueles números que eu tava levantando de cada um dos estados, porém eles fizeram uma pesquisa em 50 estados americanos. Então vocês vão conseguir enxergar estado por estado quanto uma pessoa precisa ganhar pra poder sustentar o seu padrão de vida. Qual é o padrão de vida razoável para uma pessoa viver dentro dos Estados Unidos? Vocês vão ver que varia bastante de estado pra estado. E aí eu vou dar uma dica pra vocês. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo essa pesquisa do MIT. Quem quiser, vai lá, clica no link vai conseguir com certeza absoluta fazer a brincadeirinha ali dos quadradinhos de olhar estado por estado comparar estado por estado comparar situação por situação. Mas uma coisa eu vou dar uma dica pra vocês antes de vocês irem lá que é muito importante. Primeiro, vocês vão ver que essa pesquisa ela fala em uma pessoa. Então quer dizer o quê? Essa pessoa não tem filhos, né? E aí a gente começa a entrar numa série de outros cálculos. Por exemplo, com o seu filho você vai ter aí um aumento na casa de 25 a 30% dependendo da idade do seu filho no seu plano de saúde se ele for familiar. Se for só você e seu filho pode colocar aí um acréscimo na média de 80% no valor do plano de saúde. Tá? Aí você vai ter uma despesa a mais aí com certeza absoluta. Com roupa, com lazer, cortar o cabelo da criança. Enfim, vocês vão ter uma série de despesas. Quem é pai, quem é mãe vai saber disso, né? O pé da criança cresce todo mês vocês vão precisar comprar sapato aí. Se você comprar sempre um número maior como eu fiz muitas vezes pra não ter que trocar de sapato todo mês vai demorar 3 meses aí um sapato. Se a criança fizer algum tipo de esporte com certeza vai gastar muito mais rápido e criança detona mesmo esse tipo de coisa. Roupa rasga. Você nos Estados Unidos você vai perceber que roupa lavar e secar na máquina de lavar e na máquina de secar as roupas elas desgastam mesmo. Se você for olhar ali o filtro da máquina de secar principalmente você vai ver que ele fica sempre cheio de fiozinhos ali de fiapinhos de roupa que é o desgaste normal da roupa. Então as roupas não duram muito se você for fazer esse tipo de conta, tá? Então não dá pra você tomar como referência o tempo de duração de uma roupa sua de durabilidade de uma roupa sua no Brasil com uma durabilidade de uma roupa aqui nos Estados Unidos lavando e secando toda hora em máquina de lavar e em máquina de secar. Então a durabilidade vai ser menor com certeza absoluta. Outra questão que vocês precisam se atentar bastante aqui é a questão do seguro do carro. Se vocês tiverem uma família quanto vai ser o seguro do carro em família e tudo mais. Mas esse estudo aqui embaixo ele vai dar uma ideia média pra vocês do quanto você precisa pra uma pessoa ter uma qualidade de vida razoável, média não luxos mas razoável, média ele fala aqui na casa de 30 mil dólares vocês vão ver alguns estados um pouco mais outros ali até um pouco menos mas vocês vão conseguir enxergar dentro de uma realidade que as pessoas sempre perguntam pra mim poxa, mas uma família de três pessoas vivendo numa situação média quanto elas precisam? Eu sempre falo aí de 4.500 a 6.000 dólares é um número razoável dependendo de onde você esteja pra um padrão razoável casal e mais um filho pequeno mais do que isso filho maior com certeza absoluta vocês vão aumentar a necessidade disso crescer aí algumas pessoas vão dizer Daniel poxa, mas se ele tá dizendo aqui 30 mil dólares por pessoa se são duas pessoas vai pra 60 mil dólares né? e aí vai bater os 5 mil mas se for com mais um filho vai ser mais dinheiro não porque os custos da casa acabam sendo os mesmos quando você divide um valor de aluguel a criança não vai precisar de um espaço muito maior do que você teria uma casa de dois quartos a alimentação ela não vai ser uma diferença tão grande ao ponto de você precisar muito mais do que isso a despesa com ela vai somar aí 500 dólares por mês a mais 600 às vezes não muito mais do que isso por isso que eu costumo flutuar entre 4.500 a 6.000 dólares dependendo de onde você estiver deem uma olhada no link aqui com certeza absoluta vocês vão gostar e com certeza absoluta vai servir como balizador pra muita gente que faz essa pergunta pra gente quero também deixar aqui um recado pra vocês eu fui convidado pra ser orador e mestre de cerimônia de uns eventos mais importantes que vão acontecer agora é a parceria entre a OAB São Paulo na verdade é a OAB Santos mas vai agregar muito pra todos os advogados paulistanos também pros outros vai acabar somando bastante nesse contrato que estão fazendo aí de unificação de parceria de reciprocidade com a ordem do Paraguai então nós vamos fazer isso agora no dia 25 eu fico muito feliz agradeço demais ao doutor Richard Geraldo que me convidou pra ser o mestre de cerimônias desse evento que na minha opinião é um dos maiores eventos do ano que com certeza vai agregar demais pro advogado pro estudante de direito pro bacharel de direito pra todos aqueles que praticam o direito pros juristas com certeza vai agregar muito não só na questão da transferência de informação mas também na forma com que os advogados vão poder se relacionar nesses dois países muito, muito, muito obrigado fico muito feliz com certeza absoluta estarei lá com muito prazer com muito orgulho com muita fé de que isso vai ser uma grande abertura de portas pra todos os advogados grande abraço a vocês fiquem com Deus boa semana obrigado